Opa, meu parceiro! Bom dia! Tudo certo? Tudo! Beleza? Cara, tô precisando aí de uma chuteira, comprar mais algumas coisinhas aí pra me ter uma passada. Tá como é que é, né? Sou jogador, né, pai? Chuteira antiga aí, já fez muito gol, agora tô precisando de uma chuteirinha nova. Tá, bacana. E hoje o que que tu procura, amigo? Chuteira de campo, society, futsal? Cara, eu preciso de uma chuteira de society. Tá. Futebolzinho 7 aí, é, onde eu tô me destacando bem. Tá, beleza. Não, vem cá, vou te mostrar os produtos aqui. Tá, bora, bora. Ô, meu parceiro, então, cara, eu vou ficar com essa aqui, ó. Essa aqui parece que tá... Chama gol. Chuteirinha preta, chuteirinha raiz. Isso aqui faz gol, né, pai? Opa, essa aí vai aumentar a média de gols. É, essa aqui vai jogar sozinha, né? Vai, vai. Caraca, essa aqui é diferenciada, hein? Show de bola. E tu quer levar mais alguma coisa hoje, amigo? Cara, pô, gostei de essa... Ah, bacana, essa aqui é propícia pra botar... Ué, pô, ué. Ah, meia antiderrapante, pai. Ah, tem, tem. Ah, como é que é, né? Tem, tem, tem aqui, ó. Aí, a meia antiderrapante aqui, né? A agilidade vai me ajudar. E, aqui, a caneleira. Aí, pai, marcação, os caras... Aí eu preciso usar a caneleira, né? Então, cara, com esses kits aí eu vou jogar bem, vou meter gol, né? Ah, vai arrebentar, sem dúvida. É, essa aqui vai ter muito gol, né? Vai aumentar a média de gols. Garantia de sucesso dentro de campo, né? Ou mais. Ah, não, show de bola. Fechou, então. É isso aí que eu vou levar hoje. Fechou. E aí, rapaziada? E aí, beleza? E aí, moleque? E aí, moleque? E aí, pai? Vamos lá. Boa, beleza? Que isso, hein, moleque? E aí, estelinha nova? Rapaz, tava precisando, né? A outra tava cansada de fazer gol, hein? Isso aí. E outra? Essa aqui, joga sozinha, hein, pai? Comprei essa bolsa aqui, comprei mais uma meia de derrapante, uma caneleira nova, comprei umas coisinhas novas, sabe como é que é? Tem que meter a passada, jogador caro, né, pai? É, tá certo. E aí, goleiro, não dá pra perder essa bola. Volta, 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 atacando! Volta! Virou, 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 virou! Ei! Te ajuda, né? Vai lá, passa, moleque! Tá sozinho! Vem! Vira a bola! Maca aqui, ó! Vai ficar aqui, ó! Não, moleque! 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 E aí, goleiro, o que aconteceu hoje? Não jogou nada? Vai pagar o Danone depois, hein? Eu juro que eu vim com esse cansado aí, né? Vai, goleiro! A bola tava mordendo hoje! Não jogou nada, cara! Nem apareceu em quadra! Só que me faltava! Não, pior que hoje eu não consegui jogar nada, cara! Não, jogador do meu nível com o meu talento! Mas olha, eu vou lá naquela loja, eu vou devolver tudo e o cara vai me ouvir! Falou que a chuteira jogava sozinha, fui lá comprar as coisas, ele disse... Não, não, não! Pra comprar tudo isso aí que tu vai bagunçar no jogo! Não joguei foi nada, ele me enganou! Vou lá e vou devolver tudo isso pra ele, ele vai me escutar ainda! Mas... E aí, ô, fera! Fala, irmão, tudo bem? Tu acha que... Fala, irmão, tudo bem? O que que houve? Tu acha que tu tá falando com quem? Cara, comprei essas coisas de ti aqui, ó! Comprei aqui, ó! Falou que eu ia brilhar, que eu ia fazer sucesso, que eu ia fazer gol! Eu não fiz nada, cara! Não fiz um gol e ainda joguei mal! Tá, mas a questão do produto não condiz com o futebol! O quê? O que que tu tá falando com o quê? Que eu não jogo bem? Não, tu tá falando que eu não tenho qualidade, que eu não sou um bom jogador? Cara, tu falou que eu ia fazer gol! Nessa chuteira eu ia fazer sucesso! A meia antiderrapante, cameleira, não sei o quê! Que eu ia bagunçar e não fiz nada no jogo! Nada! Nada! Tu me diz o quê? Tu falou que o produto era bom! Comprei produto novo! Cheguei no jogo e não fiz nada! E aí? A culpa é de quem? Tô dizendo que a culpa é minha? Cara, fica com tudo isso aí, ó! Eu não quero nem meu dinheiro de volta! Eu não boto mais meus pés aqui! Os produtos aí, ruim! Aí depois é o futebol do cara! O futebol é ruim, o produto é ruim, daí o futebol é ruim! Ah, vai daí! Respeita a minha história! Ô, fala meu parceiro! Bom dia! Fala, irmão! Tudo bem? Tudo certo? Ô, seguinte, cara! Eu tô procurando aí uma chuteira meia antiderrapante, caneleira, uma necessaire também! Tô precisando de um kit novo aí pra jogar futebol, né? Cara, chegou no momento exato, propício! Isso aqui tem um kit completo, ó! Pode dar uma olhadinha aqui! Chuteira, caneleira, meio antiderrapante e a necessaire vai de brinde ainda! Pô, meu número é isso aqui, pô! Então, fechou todas! Faça uma promoção pra levar hoje! Promoção? É, só que assim, ó! Isso aí não faz milagre, tá? Isso aí é produto de qualidade! Ah, não! E o futebol não vem junto! Se não tiver talento, isso aqui não vai jogar sozinho, né? Isso aí é essa gíria da galera, da boleiragem e tal! Pô, mano! Nossa, vou levar! Vou levar o preço! Tá bacana! Vou levar esse aqui mesmo! Batezinho completo daí! Só que... Fechou, então! E a promoção ainda! Preço bacana! Vou levar! Não, não! Foi de bola! Pode arrumar pra mim na sua palha, hein? Vou levar isso aí! Opa! Deixa pra mim! Que isso, hein, papai? Esteirinha nova! Sim, pai! Pô, passei na loja de um parceiro lá, tinha chuteira meio antiderrapante, caneleira, tudo na promoção, me fez um precinho bacana! Eu já trouxe, né? Que chique, hein? Pô, disse que joga sozinha, hein? Vamos ver, vamos ver! Vamos ver, vamos ver! Tem que estrear, tem que estrear! Boa, papai! Virou! Coloca no Didi! Boa, Didi! Boa! Que bola, Didi! Boa, papai! Vamos, Didi! Torce, foi, Didi! Boa, Didi! Boa, papai! Onde foi? Onde? É o quê, papai? ... ... ... ... ... ... ...